Oi, meu nome é Patrícia Milatti. Hoje eu estou aqui na cidade de Hallandale e eu vou mostrar para você esse apartamento de 170 metros quadrados. Três dormitórios, três banheiros, com essa vista incrível para o mar. Uma das muitas vantagens de comprar esse apartamento, além dessa vista maravilhosa, é que você consegue usufruir do Beach Club. E o prédio tem carrinho que leva você até a praia. E quando você chegar na praia, tem cadeira, guarda-sol e toalhas, inclusive. Está localizado na cidade de Hallandale. E atrás de Wynn, aqui é a cidade de Hollywood e depois Fort Lauderdale. Aqui para o meu sul, você vê a cidade inteira de Sunny Isles. E lá para o fundo, você consegue ver a vista panorâmica de Downtown Miami. O Aeroporto Internacional de Miami está a 35 minutos de distância. Além de todas essas vantagens, eu estou no andar 31. O que significa isso? Significa que essa é a Lower Penthouse. Então, a altura do pé é muito mais elevada. A área comum do prédio. Você tem duas piscinas, você tem um restaurante, você tem a academia, você tem beach service. Tudo isso dentro de um apartamento com vista para o mar. E você, investidor, que quer dolarizar o seu patrimônio, entre em contato comigo hoje, porque esse apartamento, vou te falar, não vai durar. E nele, você consegue fazer Airbnb e ter renda em dólar. O preço desse apartamento está a apenas um milhão e cento e cinquenta mil dólares. E eu vou falar por quê. Se esse mesmo apartamento tivesse uma quadra da praia, você não conseguiria tocá-lo em menos de um milhão e setecentos mil dólares. Não perca essa oportunidade. Entre em contato comigo hoje para você ser o dono desse apartamento aqui em Hallandale.